O crédito é importante para o desenvolvimento de qualquer atividade no agronegócio. E quando as atividades são tocadas por jovens, o acesso ao crédito pode ser burocrático. Mas tem uma nova solução no mercado. O Banco Agro lançou o ProJovem, uma linha de crédito para jovens produtores rurais. Vamos entender como vai funcionar esse novo mercado com a diretora de Relações Institucionais do Banco Agro, a Najara Ferro, que está aqui comigo hoje nos estúdios. Seja bem-vindo, a satisfação de te receber por aqui, para a gente comentar um pouquinho mais esse assunto que é tão importante. O acesso ao crédito e também os jovens aí no meio rural, Najara. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pela presença. É um prazer estar aqui principalmente falar sobre o jovem empreendedor. E sabemos hoje da dificuldade dos jovens realmente de ter esse acesso a créditos para que eles iniciem esse empreendedorismo dentro do campo. E nós do Banco Agro pensamos nos jovens e trouxemos essa inovação para que aquele jovem entre 18 e 28 anos tenha acesso a um crédito desburocratizado, facilitado para sementes, para fomentar a agricultura familiar, caso seja filho de produtor. Se você tem um projeto técnico, você está na faculdade de agronomia, o Banco Agro trouxe essa solução, porque realmente o nosso propósito é ajudar o pequeno produtor e o médio produtor rural e agora também os jovens empreendedores rurais, Thiago. A novidade, ela é muito boa, principalmente, como você disse, para quem está começando ali a sua carreira no agro. Agora, eu gostaria que você falasse para a gente quem vai poder ter acesso a essa linha, porque tem um limite de idade também para ele e como ela vai funcionar, onde eles encontram, quais agências ele busca, como funciona aí esse crédito do ProJovem. O ProJovem, que é esse novo produto do Banco Agro, ele tem um acesso muito fácil, desburocratizado e completamente digital. Você vai acessar nossas plataformas digitais, tanto o nosso site como o aplicativo, e você pode visitar uma de nossas agências, apesar de sermos um banco digital. A gente quis trazer esse suporte de ter uma agência física. Nós estamos aqui em Brasília, já estamos no estado da Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães. Vamos inaugurar uma agência semana que vem em Fortaleza, Ceará. Então, essas são algumas agências que nós já temos, mas você, jovem, que quer saber como conseguir acesso a esse crédito, é muito simples. Entra nas nossas plataformas digitais, você tem que ter entre 18 e 28 anos, ter cursado ou estar cursando agronomia, veterinária ou qualquer curso técnico da área. O crédito é até 30 mil reais e esse valor você pode usar para diversas coisas, como eu disse, para fomentar a sua pequena propriedade que você já tem da sua família, para algum produto, algum projeto tecnológico que você desenvolveu durante o seu estudo, a sua faculdade. Então, realmente, a gente está pronto para aceitar o seu projeto e liberar esse crédito de até 30 mil reais com taxas únicas do mercado, sem aquela burocracia de documentação e muitas coisas. E quando nós estamos iniciando aí no empreendedorismo, normalmente encontramos essas barreiras. Mas é muito fácil, a gente espera que você já entre em contato com a gente, porque é uma facilidade. Nós queremos ajudar o Brasil a crescer e nós sabemos que os jovens estavam precisando desse tipo de produto e é por isso que, pensando em você, a gente desenvolveu um novo produto para que os jovens também tivessem acesso a isso. Ana Jare, de fato, é muito importante vocês fazerem essa abertura de crédito para os jovens. A gente sabe a dificuldade que é principalmente para manter os jovens no campo e você tocou num ponto que eu achei muito interessante, que são esses jovens que estão formando agora, seja em veterinária, seja em agronomia ou nas ciências agrárias como um todo, que pode ter acesso a esse produto. Enquanto eu estava preparando essa entrevista para conversar com você, eu conversava em off ali com o pessoal da nossa equipe, com a Carmen, que é a nossa editora-chefe, com o João, que é o nosso editor de texto, e eu falava assim, mas qual seria a importância, de fato, desse crédito para os jovens? E, às vezes, quando você fala um valor, parece um valor não tão alto assim para um grande produtor. E a Carmen falou assim, Thiago, para um grande produtor, não. Mas para aquele que está começando, é um subsídio essencial, porque ninguém dá abertura para eles. Então, essa é a chave que você pode alencar para a gente como diferencial, aquelas pessoas que têm dificuldade de ter acesso em outras instituições financeiras, principalmente o jovem do agro, tem agora uma linha que ele consegue financiar tudo. Aí, depois, eu comecei a pensar, imagine só, um recurso desse em mãos, você tem uma área pequena, você consegue fazer uma produção e triplicar esse valor, e de forma muito rápida. Por isso que vocês abriram as portas também para os jovens, né? É, a ideia disso, Thiago, foi realmente trazer o que outras instituições financeiras acabavam burocratizando muito. Nós percebemos, através do trabalho que já vínhamos fazendo com os pequenos produtores, que, às vezes, esse crédito que parece pequeno, né? Esse valor que parece pequeno é o que vai fazer diferença aí para essa família. Então, realmente, quando a gente conseguiu ver lá no campo aquela agricultura familiar, aquela pessoa, que um pequeno acesso a um crédito, que antes era tão difícil em outras instituições, que o banco conseguiu apoiar e fornecer esse crédito, essa pessoa conseguiu prosperar e seguiu o seu projeto tendo uma rentabilidade. Então, muitas vezes, esse crédito vai ser para dar um start, para iniciar um projeto, para que ele se torne economicamente viável. Nós sabemos que, para iniciar, tem custo de produção, muitas vezes, um maquinário, um transporte, iniciar uma pequena reforma, um laboratório. Nós temos vários projetos que já analisamos. E, realmente, lá a gente analisa cada caso para que possamos, inclusive, verificar a viabilidade econômica do projeto, porque o nosso intuito não é apenas emprestar dinheiro, e sim que essa pessoa passe de um jovem empreendedor e cresça e se torne aí um grande produtor rural e empresário. Tá certo. Agora, vamos chegar naquela parte que todo mundo que está em casa está interessado. O produto é muito bom, é bacana, vai atender os jovens. Mas quem está saindo agora da faculdade, quem precisa do start, precisa de condições também financeiras para isso. O programa você já tem, o ProJovem está aí. Qual o diferencial desse produto em relação às outras linhas de crédito que outras instituições financeiras oferecem também no mercado? A primeira questão, Tiago, que a gente pontua é realmente o acesso. Sabemos que existem diversas linhas de crédito e programas de outras instituições e do governo que realmente tratam do jovem. Mas o Banco Agro trouxe esse diferencial não apenas em trabalhar e focar no crescimento do jovem, mas também o acesso facilitado e desburocratizado. Então, você vai acessar nossas plataformas e ter um acesso rápido a esse crédito. É um dos nossos diferenciais. E outro é um acesso sem necessidade de garantia. Então, você pode ter o crédito na sua conta sem ter que comprovar nada, porque sabemos que muitas pessoas não têm um imóvel, mas caso você tenha, você também terá acesso a taxas diferenciadas. E um dos nossos diferenciais também é que a gente está focado no resultado. Nós queremos ser um suporte para que você inicie um pequeno projeto, você pequeno empreendedor, você jovem empreendedor, que você inicie o seu projeto, mas que depois você se torne um grande cliente e disseminador realmente da agricultura no nosso país, da agricultura e da pecuária. Então, temos taxas diferenciadas, temos um produto focado em você jovem e sem essa burocratização e muita documentação, vai ser tudo bem de forma simples e ágil. Está certo. Aí o recado está dado, oportunidade de ouro para os nossos jovens produtores rurais. Busque, então, aí essa linha de crédito do Banco Agro. Najara, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, trazer um pouco mais desse produto. Levo nosso abraço a todos lá do Banco Agro. Sucesso para vocês. E quando tiver mais novidades, volte aqui e conte tudo para a gente, está bom? Com certeza. Muito obrigada, Tiago. E muito obrigado você que nos assistiu e que conheceu um pouco. Nós do Banco Agro estamos aí disponíveis para te atender, para solucionar dúvida. E esperamos que você seja mais uma semente que estamos plantando para que o Brasil prospere, a economia cresça cada vez mais e você, jovem, consiga aí dar esse start nos seus projetos. Muito obrigada. Certo. Nós agradecemos mais uma vez. Agora, vamos lá.